Canal Comé é Justo, mais um vídeo para você acompanhar aqui no nosso canal, mostrando aqui mais uma colônia de abelhas jatai, a famosa abelha sem ferrão jatai, que produz aquele mel medicinal muito conhecido no mercado e também de alto valor. Olha só quem chama bem movimentado, claro, quando a gente chega próximo, algumas afastam, mas tem uma boa movimentação aí. E o pessoal teve a dúvida, perguntou aí o que as abelhas jatai gostam de comer. Então é o seguinte, as abelhas se alimentam de néctar e também de pólen. Então você deve ter muitas plantas aí na sua casa que produzem bastante flores, como por exemplo a salsinha, manjericão, cosmos, aça-peixe e também coroa-de-cristo, entre outras. Então você deve plantar uma grande variedade aí de plantas para produzir muitas flores para elas se alimentarem. Agora se você notar que seu enxame está fraquinho, não tem movimentação nenhuma, e também tem poucas flores aí na sua região, você deve alimentar elas manualmente, você deve fazer uma misturinha para elas aí, por exemplo aí de um quilo de açúcar para um litro de água. Você vai ferver a água, vai jogar o açúcar, fazer aquela calda e depois deixar esfriar bastante. E depois que esfriar, você vai servir para suas abelhinhas aí em potinhos bem pequenininhos, tomar cuidado para elas não se afogarem e vai fornecer para elas aí. Mas somente em último caso aí, se não tiver alimentação para elas natural, tá certo? Mas geralmente sempre tem, por isso que é bom a gente estar observando aí a situação. Então tá aí mais um vídeo para você no canal Como É Justo, se você gostou se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações também para você ser avisado quando tiver novos vídeos. Compartilhe também o vídeo aí nas redes sociais com seus amigos que curtem as abelhas sem ferrão. Um abraço e até o próximo vídeo! Um abraço e até o próximo vídeo!